É de madrugada e o sereno vem caindo E logo no firmamento, estrela da alva vem surgindo E este povo maranhense brincando e cantando e se balançando E o conjunto segurando e a nossa brincadeira não parando E veio uma moça pra me pedir pra mim não parar Segura este som que este boi está bom e eu só vou pra casa quando o dia clarear E veio uma moça pra me pedir pra mim não parar Segura este som que este boi está bom e eu só vou pra casa quando o dia clarear É de madrugada e o sereno vem caindo E logo no firmamento, estrela da alva vem surgindo E este povo maranhense brincando e se balançando E o conjunto segurando e a nossa brincadeira não parando E veio uma moça pra me pedir pra mim não parar Segura este som que este boi está bom e eu só vou pra casa quando o dia clarear E veio uma moça pra me pedir pra mim não parar Segura este som que este boi está bom e eu só vou pra casa quando o dia clarear E não era nada e eu só vou pra casa quando o dia clarear E o sereno vem caindo E logo no firmamento, estrela da alva vem surgindo E este povo maranhense brincando e se balançando E o conjunto segurando e a nossa brincadeira não parando E veio uma moça pra me pedir pra mim não parar Segura este som que este boi está bom e eu só vou pra casa quando o dia clarear E veio uma moça pra me pedir pra mim não parar Segura este som que este boi está bom e eu só vou pra casa quando o dia clarear